Maltratei e snobei 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 O que eu queria mesmo era fazer amor Maltratei e usei Você que tocou, você me tocou Vem mexendo bem, vem mexendo bem Maltratei e snobei Maltratei e snobei Maltratei e snobei O que eu queria mesmo era fazer amor Maltratei e usei Você que tocou, você me tocou Maltratei e snobei O que eu queria mesmo era fazer amor Maltratei e usei Você que tocou, você me tocou Maltratei e snobei Maltratei e snobei